Chegamos a grande decisão dessa temporada, o GG2 de 9 pontos possíveis precisa de 4 pontos apenas para conseguir o acesso a tão sonhada segunda divisão, o Top 2 Mundial. Olha só aí mano, são 5 vitórias, 2 derrotas nessa temporada. O time está bem e a gente tem que concentrar bastante elenco força máxima para os 3 jogos decisivos. E está aí o adversário, vem de 4 vitórias e uma derrota apenas, é um elenco forte ali no ataque com o Robozão. Concentração máxima, já deixa o like aí rapaziada, se está curtindo a série já se inscreve se é novo também. E ele começa atacando nesse chute, para sair uma curtinha aqui né mano, tranquilo. Marcação dele vem para o meio, a gente trabalha, começa, só que aí eu quis dar uma virada, acabei perdendo. Vai Rudigão, chega atropelando ali, tomou a bola cara, tira daí Valverde, mandou para o De Bruyne, esticou também, não consegue mano. Bola voltou para ele, pode bater cruzado. E o Courtois estava ali, o jogo começa tenso, a gente está um pouco ansioso para tentar vencer essa primeira aí. Bola fechada na mão do nosso paredão. Vamos sair, curta não hein, vamos sair de mão lá para o Mbappé. Está segurando essa marcação dele, já vem fazendo a falta. Dá aquela segurada também o GG né, para não perder bola ali de bobeira. Já está aí o Mbappé dominando, tem marcação dele vindo. Mbappé segura, já olha o Walker, posição legal do Walker. Posição mais do que legal. Meteu ela para o Haaland, vai subir. Ih, cortou antes dele. Saiu bem demais o goleiro do cara. A gente está fazendo muito gol nessa divisão assim de cruzamento né. Está dando para fazer, jogar no controle, não dá para chutar cruzado. A gente perde nesse quesito. E vamos recuperando. Toca ali para o Mbappé, vai sobrar para ele. Já pegamos, mas foi nada velho. Como que ele viu falta nesse lance? A gente já estava com a bola ali dominada mano. Vem bola cruzada hein, vem fechadinha. A Rudigueira subiu. Engoliu, cortou. Brincadeira hein juiz. Dá aquela falta ali, foi sacanagem. A gente tomou a bola na boa, estava lá na frente. Vem Valverde. Vai GG. Todos os últimos seis jogos a gente começou perdendo. E só temos uma derrota aí nos últimos né, duas. Normalmente a gente vira o jogo. Eu espero que seja assim hoje. Que está tenso. A gente não está conseguindo jogar por enquanto. Tem bola ali do Neymar. Disparou, tocou a frente. Rudigueira está no combate para tomar de boa essa bola. E aí mano, bate para frente ali porque não tem o que fazer. De repente o chutão quase deu certo. Bola no meio de novo. Ele vai atacando. A gente vai tentando roubar essa. Volta no Cortuá. Abre o jogo Cortuá para o Walker. Escoradinha básica aí no Haaland. Tem marcação dele vindo. A gente puxa para o meio. O Mbappé disparou. Tem opção ali também do... Ah, eu estou tocando velho. Está travando o jogo. Segundo tempo. Para buscar o empate aí logo de cara. Para dar moral hein mano. Para de repente ir em busca da virada. Vai, 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 vai. Para fora. Eu não acredito mano. Que sorte o cara deu. Vem cruzamento. Kim. Subiu. Testou. Voltou para o... Ah, mano. Volta de novo o Rudiger. Vamos Haaland. Abre o jogo. Sai do impedimento meu filho. Sai do impedimento. Toma ali bola. Eu estou esperando ele sair do impedimento. Ele voltou lá para trás velho. O nosso lateral. E olha essa bola. Aí a vaca vai para o brejo desse jeito mano. Não é possível. Cruzamento aberto. Voltou para o meio. É brincadeira né time. É brincadeira. A gente teve a bola do empate. Tomou gol no contra-ataque. Bora botar o ofensivo total aqui. E ver o que acontece. Eu nem chutei. Não sei por que chutou. Chutou sozinho. O Digão. Subiu. Ganhou o Messi. Vem o Messi perdendo essa bola. Vai o Kim para disputar. Vai tua Tel. Aí é suave mano. Ah. Saiu da bola. Tel Hernandes abandonou a jogada. Ai mano. Está difícil. A gente não vai subir desse jeito cara. Desse jeito não. Time apático hoje. 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 Tudo deu ruim. E vai ele de novo. Para buscar mais um. Pegamos. Tira mano. O que que deu ali. Essa bola não saiu não. Ela saiu. Essa bola tinha saído. Para mim ela estava lá na frente cara. Eita. Olha aí o Mbappé. Pegamos. Vai GG. Manda para o Ney. Vamos Ney. Vamos Ney. Disparou. Perdeu. De Bruyne está ali. Valverde também. Galera toda tentando. Mas vai dar é ruim. Impedido. Vamos sair curta. No Neyzinho. Para cima deles Ney. Para cima deles Ney. Para cima deles. Já tem opção ali. O Neymar faz o giro. Já olhou para o Tel. A bola é na moral. Vai Tel Hernandes tentando drible também. Ele marca com o quadrado. Bate para frente. Vai voltando. Vai gastando tempo. E a gente vai perdendo essa partida. Faltando duas. Agora tem que vencer uma. E pelo menos empatar a outra. É o drama. É o drama. Agora já era. Deixa acabar esse jogo. Porque não tem mais o que fazer. Ele vai ter a cobrança aí do escanteio. Manos. Vai bater com outro cara. A internet dele podia cair. Podia dar essa sorte aí para a gente. Vai cobrança fechadinha. Rudiger. Tira a Modric. Nossa senhora. Bate para frente mano. Bica ela para longe. Chutão ali. Fim de papo. 2x0. A gente jogou mal demais. Adversário ali. Está em uma fase. Mas é cartinha preta. Ele venceu a última partida. E a gente perdeu as duas últimas. Vai ser tenso esse jogo. Mas temos que vencer de qualquer maneira. Ou no mínimo empatar. Para chegar na última rodada. Ainda com chances de acesso. Ai. Tem que concentrar muito cara. Tem que ter muita calma. GG. Bora lá para a gente conseguir esse G2. Bora lá GG. Aí o Walker. Boa. Começamos bem ali concentrado. Para recuperar essa posse. Corto abre o jogo. Para o Neizinho. Toca de peito. Já passou o Ney. Vamos olhar para ele. Boa bola. Dispara hein. Dispara. Vai Neizinho. Espera a marcação chegar na área. Cruzamento para o Haalandinho. Sozinho. GG 2. Sozinho. GG 2. Vamos time. 1 a 0. Depois de 5 ou 6 partidas. Começando sempre perdendo. Dessa vez a gente começa a frente no placar. 1 a 0. Concentração a mil mano. Foco na missão. Vencer esse jogo para depender de apenas um empate no último jogo. Bola para o Courtois. Aí vai suave. Opção para saída. Tem o Rudiger. Tem mais marcação dele aqui. Não vamos precipitar não. Tem que sair de boa. Tem marcação ali. Ele vem. A gente carrega. Vai. Abrindo. A Karela era lá no Mbappé. Abriu completamente errado. Walker marcado. Bate o latero ali. Suave. Vamos. Cortoar. Espera a marcação dele vir. Bola para o Theo. Escorou no Ney. Olhou a frente. Boa. Haalandinho. Só faltou girar. Haaland. Só faltou girar. Rudiger. Disputando pelo alto. Bola sobrando para ele. Valverde desarmando. Boa. Tranquilo time. Já abre aquela jogada de novo. No Neymar. Boa. Ney. Está marcado. Vai. Inverte. Abre o jogo para o Rudiger. É isso, GG. Bota ela no pé. Vamos lá. Rudigão. Abre o jogo no Vini. No Mbappé, aliás. Dele para o Messi. Vai. Ah. Eu estava correndo para o lado. Ele correu e nem a reta. Brincadeira, velho. Vai sobrar para o goleiro dele. No balão. Cortoar. Bica para longe. Não brinca aí, né? Vem lateral cobrado. A gente toma a frente. Walker. Vai suave. Errou. Vai de novo que acerta. Na segunda acerta. Em Mbappé. Domina. Espera o Walker passar. Excelente bola para ele. Vamos buscar esse cruzamento que pode ser o... Podia ser o cruzamento do 2x0, mas bola muito fechada, mano. Brincadeira ali. Vai o Messi. Rudigão. Rudigão. O Kim está marcando. Ele bate no travessão. Tira daí, defesa. Termina o primeiro tempo. Quase, quase o gol de empate. Segundo tempo, hein? Bola rolando. Vai lá na nossa arma secreta de saída de bola. Funcionando. Legal. Vem o goleiro dele. Vem o goleiro. Estou virando, cara. Por que tu não virou, mano? Aqui chutar aqui no controle, naquela posição, nunca dá bom. Por isso que eu tinha que virar. Aí cruzamento para o Haaland. Olha só. Ufa, mano. Como essa bola não sobrou para a gente. Ele saiu errado. Vai voltando, GG. Inverteu essa bola. Neymar acompanhando. Theozinho. Está na parada, Theo. Vai, mano. Protege. Tranquilo. Theozinho de novo no lance. Aí voltou mais uma. Ele tenta no meio para chutar. Mandou longe. Boa. Saída, GG. Saída. Foco na missão, GG. Espera ele vir. Espera o cara chegar. Ele não vem. Agora sim a gente achou espaço ali para o Ney. Domina, Ney. Vai suave. Marcação. Aperta. Acaba essa falta. Vamos botar o Vini no lugar do Mbappé para ter um fôlego novo no time. Para, de repente, encaixar um contra-ataque e fazer o segundo gol ficar mais tranquilo. Aqui a gente volta ela lá no Corto A. Quem aparece? Tem opção lá na ponta. Walker. Vai. Ah, não dominou, velho. Isso aí que? Isso aí que mata, né, velho? Isso aí que mata. Como ele não dominou essa bola, mano? Está de brincadeira. Sai, time. Theo Hernandes. Boa bola. Vamos lá. Tranquilo. Bateu por cima. Não deu. Vamos botar o Hakimi. Tirar o Walker. Está cansado. 71 minutos. Está danado esse jogo, hein? Vou bater o lateral lá para frente. Ele está marcando ali a saída. Vamos mandar para o De Bruyne. Escorou. Para o Vini. Para o Ney, aliás. Não deu certo. Voltou para ele. Hakimão. Perdeu. Ganhou de novo. Volta ali no goleiro. Sai suave. Corta o ar. Aí no Ney. Tranquilo, mano. Bota no chão. Haaland. Botou o Neymar para correr. E não vai chegar. Mas pelo menos a gente tira o perigo ali. Ele bate mais uma para frente. Mano do céu. É agora. Abriu o jogo, hein? Eita, Hakimi. Hakimão. Boa. Pegou. Agora. Tem que saber sair aqui, ó. Se a gente sair errado, vai entregar o presunto. Espera ele marcar. O cara não vai vir marcar. Agora veio. Boa. Saídinha ali básica. Vai por cima. No Ney. Abre o jogo. Vai, Ney. Vai, Ney. Vai, Ney. Vai, Ney. Bota na frente. Vamos acabar com essa palhaçada. Vamos lá, GG. Para chegar na última rodada, só dependendo de um empate. Neymar cruzamento. Vai marcar o segundo. Ele defende. Mas a gente vai vencendo o jogo. É escanteio de Bruyne. Para o Kim. Para o Kim. Para o... Chute para fora. Pode acabar, Juizão. Acaba essa bagaça. A gente vai vencer. E vamos para a última rodada, dependendo só de um empate. O negócio é não perder, cara. Um pontinho. A gente sobe para a segunda divisão. E que seja um adversário fraco, é um adversário carta preta. Mas que venceu só uma nas cinco últimas partidas. Porém, ele perdeu duas e empatou duas. Vamos lá, GG. Bora. Concentração. Ele tem o Messi 99 ali no ataque. Ele tem o Buffon 96. Caraca, mano. Que time antigo que ele tem, hein. Deve ser um cara bom, né. Para jogar tanto tempo DLS assim. Vem, Valverde. Bola está rolando. Será que a internet dele acabou? O cara ficou paradão ali, velho. Eu achei que tinha dado bug na internet do mano. Mas não foi, não. Abre o jogo, GG. No Walker. Já escora. Escoradinha para o Emba. Dominou ali. O Keline pegou. Vamos pressionar. Cara, pressão, pressão, pressão na saída de bola dele. Tentou por cima. Voltou mais atrás. Aí o Varane. Olha o Haaland pressionando. Cara, mano. Ele vai entregar essa bola. Nessas trocas de passe ali, ele vai acabar entregando essa paçoca. Meu Deus. Aí a defesa abre. Vai, vai, vai. Vai, Hakimi. O que o Kim fez, mano? Ele quer... É o Kim que estava na jogada. Ele quer me matar do coração. Mas vamos, time. Walker. Já dá aquela girada. Vamos mostrar controle. Sem dar balão. Está tranquilo. O jogo, o placar atual está servindo para a gente. Bola com o Rudiger. Ele está marcando a saída. A gente vem para o meio. Vamos lá, Rudigão. Só ameaça ali. Já toca no Walker. Achou espaço para o Mbappé. Adiantou ela para o Haaland. Abriu o jogo no Théo. Boa virada ali para o Gegê. Vamos para cima. Lateral é nosso. Não saiu, não. Mas volta com o Gegê. Vamos manter posse de bola. Deixa ele correr atrás da bola. Volta lá no goleiro. Tranquilo, Gegê. Vai mais uma. Olha o Neymar passando sozinho. Boa bola para ele. Vamos para cima deles, Neyzinho. Vai tranquilo. Gira. Só que o campo acaba. Tem que saber que o campo acaba, Ney. Bola voltou lá para o goleiro, hein. Jean-Louis de Buffon. Lenda aí do DLS. Mandou para frente. Suave, velho. Suave, time. Saidinha de bola ali básica, hein. Vamos sair curta. Olha só o que eu fiz. A seta no controle, mano. É complicado. Joguem no controle para vocês verem. É muito sensível. Você puxa ali e já dá ruim. Mas pegamos essa bola. É o que importa. Tem contra-ataque. Tem Mbappé. Tem Mbappé correndo. Tem Haaland chegando. Vamos, Gegê. É agora no cruzamento. Bola Haalandinho. Na trave. Explode. Na trave não entra. Era o gol da tranquilidade. Era o gol que ia dar tranquilidade para a gente. Vamos lá para o segundo tempo, mano. Metemos uma na trave. Melhor chance do jogo até agora. E ele inverte. Essa deu ruim. Vai dar ruim. Vai azedar o caldo para a gente. Nada. Aqui tem Kim. Aqui tem zagueirão. Vamos lá. Manda para frente. Para o Neizinho. Domina a Ney. Isso, garoto. Isso, Ney. Dispara. Vem marcação ali para cima. Vamos para cima dele. Nada. Vamos para o cruzamento. O Mbappé está sozinho. Tira a defesa. Volta de novo, Gegê. Tranquiliza. Ai, o parceira no Theo e não no Mbappé, cara. Ele vem para o baile. Acelerou essa jogada. Olha o Kim tomando a frente. Vamos cortar. Boa. Sem chutão, Gegê. Sem chutão, Gegê. Só trabalhando ela. O Neymar está sozinho. Já pediu a danada. Domina o Neizinho. Deixa a marcação dele vir. Fazer a falta. Não foi, cara. Olha só essa bola. Neymar chegou. Bateu para fora, Neymar. É o drama. O jogo vai correndo. O tempo vai passando. O Gegê vai ficando com a vaga. Mas no sacrifício, mano. E olha, está difícil de sair. Deixa ele marcar. Enquanto ele não marca, a gente fica de boa. Vamos lá. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Deixa ele marcar aqui. O cara não vem. A gente vai tranquilizando. O empate serve para a gente. Então é ter tranquilidade. Esperar ele vir dar o bote. Vai, Gegê. Vai, Gegê. Vamos que vamos. O cara não quer marcar, velho. Eu vou ficar aqui o dia inteiro. Eu vou ficar aqui o dia inteiro. Se ele não vier dar o bote, eu vou ficar aqui o dia inteiro. Cara, deixa ele. Deixa o Kim. Vai, Kim. Abre o jogo que agora ele veio. O Walker. O Walker. Aí sim, Gegê. Vai, Haaland. Ah, mano. Um passe errado para o Haaland, velho. Rudiger. Tira daí, Rudiger. Bate para frente e vai acabar o jogo. 40 minutos. Vamos ver quanto de acréscimo ele vai dar. Aí o Haaland está cansado o time inteiro. Kim. Volta lá para o goleiro. Kim do céu. Kim do céu. Kim do céu. Meu amigo, eu vou te falar. Fim de jogo. Estamos na segunda divisão. O GG2 sobe com esse empate. Com esse pontozinho. Bola na trave no primeiro tempo. O segundo a gente só cadenciou. Parabéns. Estamos promovidos. A segunda divisão, malandro. Top 2 Mundial. GG2 chegou. E só vamos, hein. Vamos ver o que dá para a gente fazer. Vou ser sincero. Primeira temporada aqui na segunda divisão. O foco vai ser em não cair. Em conseguir aí os 14 pontos. Dê os 14 pontos. A gente fica tranquilo. Vamos ver o que acontece no futuro. Primeiro link na descrição aí para vocês adquirirem. Tem uma lista completa com os melhores do mercado. 100% atualizado. Para você jogar o seu game aí, cara. 100% atualizado. PC é o canal que promove os melhores patches e option files do mercado. Vamos ficando por aqui. Tamo junto sempre. E até a próxima.